E tamo de volta com mais Batem Kytos Eternal Wing and the Lost Ocean Bom, no vídeo passado a gente chegou nessa cidade do doce aqui, em Mira, a cidade das ilusões Vamos dar uma olhada aqui nos lugares aqui Um NPC tinha falado pra gente ficar olhando o negócio do chocolate pra ele aí, mas não tem nada pra fazer, vamos vazar daqui Ele não apareceu, tchau Olha só Uma mulher com uma panqueca na cabeça Lady Melodia nos honra com a presença dela Eu vou guardar esse dia enquanto eu viver, mas o que eu posso fazer pra estada dela ser mais... Ser melhor, mais prazerosa Ah, tão ocupada, ok Ah, a estatura de Lady Melodia, ela parece um anjo Não me imagino que ela se tornou a favorita do imperador Todo mundo gostaria de tê-la Ok, gostaria da... Da... Da presença dela, né Ah, o que que tem aqui? Tô louco Cronos Armor Um guarda-roupa feito de chocolate Essa Cronos Armor é boa Caramba Dá uma defesa boa É um forno Cara, esse lugar é muito estranho, né Tudo de doce, cara Ah lá, ganhei uma carne Que isso? Ah lá, a carne dá cinquenta e pouco de dano Vou colocar na personagem aqui a carne Deixa eu ver Tira a banana Taca a carne nos outros Ah, e aí, minha filha Muito obrigado Seria sido horrível se ela tivesse caído Ah, no caso A princesa quase caiu no chão, né Ah, você é o que tem as asas negras Obrigado por me ajudar Eu agradeço Ahn Eu percebo que você ainda está viajando por aí Eu vou rezar pra que sua jornada seja boa Tá bom Ela rindo, cara Mulher doida Tá bom, senhorita melodia O que eu vou ter que fazer aqui? Sai daí pra eu ver um negócio ali, mulher Naquele canto ali Sal, açúcar, não sei o que Nada do não sei o que lá É indispensável Ah, não tem mais nada, não Ahn Como eu pensei O chá aqui é especial Ambos o chá e os doces são elegantes Vamos levar um pouco pro vovô Aposto que ele vai gostar Não acha, Peach Ok Leva pro seu avô, então Ahn Deixa eu ver se o moleque retardado voltou pra cá pra dentro Ah, o moleque não voltou, não Ah, o moleque não está aqui, cara O moleque mandou esperar Eles querem Miracream Eu vou ter que conseguir esse Miracream de alguma maneira Talvez eu consiga ele lá fora, né Vamos lá pra fora Afuera Viva a libertar, carajo Ahn Deixa eu ver Não dá pra entrar de volta aqui na navezinha, né Ahn Não dá pra vir aqui Não dá pra subir Como é que eu faço Miracream, né Caramba Dá pra subir bastante aqui, ó Ah, não tem mais nada aqui, galera Eu vou ter que voltar lá pra dentro da cidade Pra ver o que vai rolar agora, né Aparentemente Aparentemente não deu em nada O moleque falou pra eu esperar Caramba, o moleque não voltou Vamos ver o que o velho e a menina estão fazendo aqui Eu ainda não consegui a porra do Miracream Ahn O que eu tô ocupado Fala pra elas precisarem de alguma coisa Um que é Miracream A outra que é Miracream Como é que faz isso? Bom, você encontrou chocolate Me desculpa Mas eu não posso falar Não sei que você conseguiu chocolate Filha de uma égua Que eu não consegui, não Ahn Eu preciso de Miracream, cara Como é que eu consigo Miracream? Ah lá Vou botar o leite ali dentro Hã? Você colocou no forno e derreteu Caraca O queijo derreteu Deixa eu ver O peixe O peixe podre aqui Ei, esse cheiro ruim vai acabar com o pão Deixa eu ver Ovo Hã? Ah, mano Ok Eu tô queimando tudo que eu tinha guardado aqui Porque eu achei que fosse útil Ah, Miracream Consegui aqui o item que a mulher queria Vamos devolver Vamos dar pra ela lá Caramba, tava bem ali do lado da casa, hein Eu queimei todos os magnos Eu queimei todos os magnos Menos os itens-chave Que eu tenho equipado Que eu sei que eu vou usar na quest A cabeça O negócio aqui A pulseira ali Eu não vou gastar nada do que eu acho Que eu vou ter que devolver pros NPCs Mas a comida em geral Cabei Cabei com tudo Sim Eu trouxe o Miracream Sua mulher chata Eu trouxe pra você, porra Acho que tem que entregar pra um deles, né Um deles aqui Acho que é esse cara aqui Eu trouxe pra ele aqui, ó Ahn Eu trouxe aqui o Miracream, pô Vocês não querem não Caraca A mulher não quer não Ah, eu trouxe O Miracream Tá aqui comigo, mas Qual que é o aluno que ia Eu acho que eu vou ter que colocar O tal do negócio que eu peguei Dentro do forno, não é? Pra virar outra coisa Deixa eu ver aqui, ó Cadê o tal do Miracream? Cadê o item de verdade, né? Apareceu como item de quest Mas não apareceu pra mim como item Não apareceu no inventário Estranho Vamos voltar aqui Apareceu que eu peguei o negócio Aqui, ó Será que eu tenho que tacar aqui dentro? Ué, apareceu pra mim, mano Carai, cara Que estranho, cara Eu peguei o negócio Mas não contou Aê Eu obtive um item valioso Um Miracream Aqui do pote Eu tive que voltar o save Porque eu não tinha certeza Se eu tinha pego o item ou não Mas eu voltei o save E agora parece que eu peguei o item Vamos vir aqui Vamos falar com a mulher aqui E falar que eu peguei o item Sim, tô ocupada Se eu conseguisse Miracream Ué, eu tenho a porra do item aqui, velha A mulher não quer o item Eu consegui o negócio que ela queria Mas o jogo é como se não contasse Que eu tivesse pego, né? Será que eu tenho que tacar aqui dentro desse negócio aqui? Ei, o que tá fazendo? Ninguém pode tocar no material Ah, ela não quer deixar eu mexer Ninguém quer deixar eu mexer em nada Eu tenho que usar esse Miracream em algum lugar É, cara Ela não quer aceitar Eu peguei o item E o jogo não considera Isso é muito estranho Será que tá bugado, cara? Eu acho que não tá bugado, né? Aê, descobri, galera Era pra pegar o chocolate Enquanto a Donela não estivesse olhando, cara Que merda, cara Eu fiquei um tempão Tentando descobrir o que tinha que fazer Era pra pegar o chocolate Enquanto a Donela não tava olhando Vamos vir aqui também Olá, viajante Vamos pegar item Com esse merda aqui Comprar itens com você Isso aqui Provavelmente é pra upar um boneco Compre esse negócio aqui que é de fogo Compre bacon Compre esse chunk of ice Acho que eu vou comprar esse elmo aqui também De defesa Vamos vender os negócios aqui A foto do chefão Deu bastante dinheiro Vamos sair da loja O diálogo Eu esqueci de ler a porra do diálogo, cara O carinha fala que dá pra pegar o chocolate Enquanto a Donela não estivesse olhando Esse gordinho aqui precisa de um negócio pra comer, né? Ah, olha A não ser Se eu tiver algo pra ele comer Eu acho que eu tenho algo pra ele comer Deixa eu ver Um ovo Tá me dando isso? Obrigado Ah lá, comeu o ovo Tudo bem Ele vai assinar Aquele fracassado me chama de gordo toda hora Eu sempre sou tratado como um cara mau Tudo que acontece de ruim Ele me culpa Toda vez que ele tá Toda vez que ele tá por perto Coisas ruins acontecem comigo Então se esquece Ah, ele não vai Porra, cara Queijo Come aí, queijo Tá me dando isso, blá, blá, blá Ele não vai querer assinar Ele não vai querer assinar Caramba, mano Eu não tenho nada bom pra você comer, cara Eu tinha uns itens aqui O bacon é o que? Ó, carne e o bacon é arma Hum Vamos fazer o seguinte Vamos colocar no forno esse bacon aqui Será que dá pra colocar ele? Ou eu posso combinar com alguma coisa? Ah, não dá pra usar Esse bacon aqui, ó Provavelmente é um item de combo Então se eu tiver carvão Que é isso aqui Eu posso combar com bacon Durante o combate Deixa eu ver se vai funcionar Vamos tirar isso aqui Vamos tirar Um item de defesa Vamos lá Ó Carvão Carvão e a carne Depois carvão e bacon E vamos ver se funciona, né? Tira o galo Tira um morango Deixa eu ver Tira isso aqui Vamos colocar o bacon Isso aqui a gente tem que testar depois em combate Porque funciona Eu trouxe o chocolate Deixa eu falar com a menina agora Sim, é isso Obrigada, Kalas Mestre Tizoku vai fazer a receita Com chocolate Se ele e Donela trabalhassem juntos Eles poderiam fazer muito mais E serem muito melhores Eu me imagino porque eles são tão teimosos De qualquer maneira Já faz um tempo, não é, Kalas? Rumores estranhos? Sim Alguma coisa estranha aconteceu por aqui recentemente Sim, poderia se dizer que tem sido muito estranho ultimamente De vez em quando um império aparece do nada E tem sempre algo misterioso Um Magnus brilhante Um Magnus brilhante? Aham Estava no Jardim Místico procurando Clemons E foi quando alguma Pra fazer pão E foi quando Eu ouvi rumores sobre pessoas Vendo luzes estranhas No jardim Mas eu não acreditei Só mais um conto eu imaginei Então No fim do jardim Apareceu do nada Do nada Assim Apareceu no ar Me assustou por completo Então eu saí correndo Mais rápido que eu pude Tenho certeza Que você não tava só vendo coisas Não tô brincando Aconteceu O império sabe sobre isso Eu não acho Eles não teriam tempo pra ficar ouvindo cozinheiros e padeiros Eu ouvi que eles estão com pressa pra chegar na cidade Calas, temos que dar uma olhada no jardim Não é longe daqui É ao norte da cidade Ok Obrigado, trio Ei, Calas Eu quero que você tente Eu quero que você coma uma receita minha Assim que ela estiver pronta Lembre-se de passar por aqui mais tarde, ok? Ok Muito bem A mulher vai me dar comida ainda Cara, é o seguinte Pera aí Vamos falar com o mestre dela A gente ajudou, né? Talvez ele dê alguma coisa pra gente Vem aqui, velho Ô, velho Ah, tô com a filha da puta Não vai me dar nada não Beleza Tá bom, não vai me dar nada não É o seguinte Vamos na igreja Upar os bonequinhos Level up os bonequinhos O Calas pode upar de classe agora O Calas tá no 20, olha Ainda upa de classe ele Pronto Agora ele pode equipar mais cartinhas O Gibari vai pegar 19 A Shelly é 19 também O Leude também Quem vai upar de classe é outra mulher, não vai? Vai não Que estranho Cadê aqui? Eu comprei um negócio Ah, o que eu comprei era item Tenho certeza Era item, ó Era do Gibari, mano Moonlight Creel É pro Gibari Bom Vamos fazer o seguinte Vamos mudar aqui a party Mudar a party Vamos colocar a porradeira aqui Vamos colocar o Gibari junto Gibari, a porradeira e o Calas Só os personagens brucutu da porrada Ah, e eu ganhei mais espaço para cartinhas Ganhei Vem você 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 Vem câmera Vem você Vem você Ahn... Deixa eu ver um negócio aqui Se eu usar aquaiel várias vezes Eu aumento o nível da tangerina Legal Ah, não tem aquaiel Quem tem aquaiel é outro cara Peraí, deixa eu tirar a tangerina dele E colocar em outro personagem Para eles usarem o aquaiel Vamos lá Aquaiel 1 Aquaiel Eu vou... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Streamblade Deixa eu tirar a água mineral Peraí Ahn... Hum... Tira isso aqui Bota a tangerina Bota a tangerina para ele Tem uma arma boa para ele também Tira essa câmera aqui Bota... Bota o remo Pronto Vamos lá Porradaria, galera Chinela vai cantar agora Vamos retornar para a aventura agora E vamos explorar o mapa Oh, louco Que lugar é esse? O Jardim Místico Ok Ahn... O que que isso aqui é? Ah, dá para pular aqui E eu vou para onde aqui? É um inimigo isso aqui? Ahn... O que é isso? Como pode ver, estou ocupado pegando semente de miragem Você está em Detone O Jardim Místico Antigamente era famoso por ser uma pedreira A picareta era uma ferramenta valiosa O povo de Mira não parece achar nada de estranho sobre o jardim Mas os forasteiros Acham um lugar desconcertante Tem algo sobre os puzzles daqui Se você me perguntar Eu vou te dizer qualquer coisa que eu puder Perguntar sobre o puzzle Acho que eu vou perguntar Nossa Tá, as pedras azuis e as pedras vermelhas Me fale sobre as pedras As pedras aqui Ahn... Quando um lado fica mais pesado O outro fica leve Ahn... As azuis flutuando Elas fazem porque as vermelhas estão pesadas Ahn... Ok Ahn... Sobre o jardim Por favor, me fale sobre o jardim Ahn... Tem uma lenda sobre esse jardim De há muito tempo atrás Mesmo de antes da pedreira Ahn... Tinha um herói dourado Que usava uma picareta só Para cavar um buraco E salvar a namorada dele Ok É, o cara É a lenda do cara Da picareta dourada Que abria todas as portas Ok Não vou perguntar mais nada não Ahn... As escamas Acho que eu vou perguntar Só isso aqui Ahn... Você já viu eles? Não são nada mais do que escamas Não é... Não tem nada especial Hum... Se você fizer uma Uma escama vermelha Pesada Ela Afunda E se quiser que a A... E se fizer a azul Ela afunda também Ok Isso é só a física Ok Ahn... Mira de... Ah, vou perguntar O que é essa mira de weed Que ela tá pegando, né? Por favor, me fale sobre... Eu nem ia perguntar mais nada Mas tem umas paradas É uma semente ilusionária Que só cresce aqui no jardim Se você não pegar Ela fica parecendo normal Mas se você puxar do chão Ela desaparece na hora Por isso que é chamada De mira de weed Ahn... Vou perguntar do herói Por favor, me fale sobre o herói dourado Há muito tempo atrás Tinha um herói dourado Ah... De novo Ok Não vou perguntar mais nada não Tchau Obrigado, moça Senhora Continua pegando suas plantas aí Será que tem aqui? Ah Vou pegar a essência De uma mira de weed aqui, ó Uma erva da miragem O que que isso aqui faz? Ahn... Ok Vou guardar Nunca se sabe, né? Será que eu posso entregar pra ela? Ela não... Ela não quer, não Eu pensei que eu pudesse entregar pra ela a parada Mas ela não vai querer, não Vamos lá Vamos vazar daqui O que? Olha isso aqui, cara O que que é isso aqui, cara? Tem um elemento de fogo no caminho Não dá pra passar Dá pra prender Mas eu não precisava pegar Essas... Ah Droga Caramba, olha isso, cara Olha que lugar estranho Caramba, que lugar esquisito, cara É tipo um joguinho clássico Toma, Gosman Tomou bastante dano Toma Porrada De fogo O galo Vou terminar com o combão nela Toma Morreu Duzentão É fraco contra fogo, Gosman Catarrão Maluco Defendi de tudo Que ele tacou em mim Com um skill de dan... Com arma de ataque Eu pensei que o fogo impedisse o bicho de passar Mas não impede, não Impede só a mim Fogo Voz Putz, usei... Usei coisa errada Usei, misturei fogo com... Com água Mas não tem problema, não Vamos ver o dano que deu Eu acabei suprimindo o dano de água, droga Vamos lá Fogo Ray of Light Ray of Truth Silver Sword Flash Explosion Vai morrer Esse bicho já tá queimando, né? Caraca, 800 de dano Meu amigo Soco 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 Pronto Não vou conseguir usar a água misturada... O fogo misturado com a carne, né? Droga Droga Esqueci de ativar o teu skill Ahn... Vamos lá Porrada Porrada Não tenho item Opa Carvão Ah, pensei que fosse funcionar Eu usei o carvão Mas o bacon Será que é o bacon Depois do carvão? Rota Se eu tiver a picareta de ouro Eu quebro a parede E consigo passar por aqui Eita Onde é que eu tô? Oh, meu Deus Onde é que eu tô? Tô em cima Tem um cara aqui? Golden Hero Eu estive... Eu herói... Eu estive esperando por um herói como você Vai abrir a porta da pedreira pra mim? Ahn... Devemos, Mezenga? Sim É claro É pra isso que eu vim aqui Eu sabia Eu tinha certeza que tinha aberto Mas por algum motivo Ela fechou de novo Tem me incomodado por muito tempo Não posso fazer muito Mas tentar te ajudar Pegue isso Jet boots O quê? O que que isso faz? O que que essa bota faz? O que que essa jet boots faz, cara? Ela faz eu pular o fogo? Provavelmente Provavelmente ela faz eu pular o fogo Toma aqui então, bicho Morreu? Caralho, morreu Caralho Tá lá Um pudim Vamos ver aqui Mas por que que eu não consigo Estranho, né? Acho que não é por aqui Precisa de outra coisa Pra poder sair por aqui É, o fogo tá no meu caminho É, não sabemos o que fazer Tá no caminho Pode fazer algo? Eu costumava ter problemas Leve isso Caramba, colar vermelho Obrigado Ah, passamos Olha só Agora a gente pode atravessar A gente tem o colar vermelho E a jet boots A bota Tá, como é que eu atravesso aqui? Tá no caminho Aí, atravessa agora pro outro lado Agora eu vou poder correr rapidão E ainda tem o colar pra passar pelo fogo Vamos vir aqui embaixo Primeiro Fiquei preso Não é aqui Vou voltar Sai da frente Sai da frente, ô gosminha A gosma fica ali Sai da frente, filha da puta Deixa eu passar a desgraça Aí, pronto Aí Olha onde eu tô Na parte de cima É, mas eu tô na parte de cima Não dá pra passar não Maldito Ficou fechado ali Vou ter que dar Vou ter que lutar aqui, cara Pô, negócio chato Eu quero passar O bicho fica me seguindo Fogo Coz Vou ter que usar um negócio neutro aqui Vou ter que usar um elemento de água agora Anulei meu ataque todo Por causa disso Maldição Porrada Não vou nem usar bomba pra atacar fogo aqui Defende 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 tudo Defende também Defende 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 tudo Nojento Ahn, vamos lá Carvão Bacon Não funcionou Pensei que fosse funcionar o uso do Do carvão mais bacon Mas deve ser carne, não é? Não é carvão e bacon É carvão e carne Caramba, curei o bicho com a banana sem querer Pensei que ela fosse causar debuff Caralho Caralho Até que eu dei um dano Um merda, né? Defende, mulher Fogo Só vai ter um ataque Só vai ter um ataque Só vai ter um ataque aqui Porrada 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 Toma, bicho Toma, bicho Ah, é o small fire Que faz Opa, tem um baú aqui embaixo Por quê? Caramba Matar todos os bichos Dá um baú Pra chegar na porta Você precisa da chave Pra quebrar Precisa de um Caramba Ele me deu uma espada branca Eu espero que seja uma arma Deixa eu ver Pra que que serve isso? Ah, ele me deu um small Esse small fire Que eu peguei Vai servir pra Pro que eu tô querendo fazer Com a carne aqui Ó Over a fire Se eu usar o fogo E o bacon Eu ganho alguma coisa Cara Pra quebrar A chave Precisa de equilíbrio Pra ter equilíbrio É necessário Fazer As coisas direito Aqui, né? Vamos ver aqui em cima Como é que eu faço Pra manter o equilíbrio Aqui nessa sala aqui? Acho que cada vez Que eu abro uma porta O equilíbrio Ele é Ele é afetado, né? Então vamos vir aqui A gente vem aqui Nessa porta Cada vez que eu passo Por uma porta Eu afeto o equilíbrio Das salas Se eu não me engano Ó Aqui não tem como passar Aqui tá fechado Pra que que serve A silver sword, então? Esse cara me deu O que que eu vou fazer Com esses negócios Que eu tenho aqui? O que que eu vou fazer Prender a essência magma Da água Pra fazer Ficar pesado Ah Se eu colocar Água ali em cima Daquela parada ali Ela fica mais pesada Wearing hit O que que isso faz? Isso é pra mim? É pro cara aqui É justamente pro cara Que usa trevas Pra bater Cara Eu vou tirar esse negócio De crono aqui Eu não tenho Pronto Bota isso aqui Isso é um monstro No meio do mapa? Deixa eu ver Caramba É um bicho Porrada Vamos usar um ataque normal Quando eu tiver o fogo Eu uso aquela carne ali Porrada Caramba Quanto combo Doido Ah Botão pra queimar o bicho Ele é forte Contra fogo Mas não morreu não Água da vida Olha lá Se curou Segura Segura tudo Segura Segura o dano aqui Porrada 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 Acho que voz Tá bom Matou Ah não matou Cara Porque se tivesse matado o bicho Ficou fraco né Porrada Eu acho que agora matou Não vou precisar fazer nada não Ae morreu Mãozada Soco 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 Só Sessenta e nove De dano Ok Defende 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 O aqua yell Dá uma Nossa Caralho Perdi vida pra caramba Ainda Não tenho o que fazer Aqui Vou usar aqui O Travesseiro Pra ganhar Defesa Caramba Ele vai dar um especial Zonimi Linguada Perdi Perdi Bastante vida Vento Vento Vai tomar Dano De fogo Esse bicho É forte Cara Ele deu Debuff Na mulher Ali Vamos curar Ela aqui E vamos tirar Uma foto Rara Dela Pronto Porrada 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 Especialzão Cara O bicho Defende Tudo Morreu 29 Só Deixa eu ver Descente 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 Tudo Tomei Tomei O debuff Ainda Pura Maluco Aqui Com queijo Vamos lá Vamos lá Morango Na mulher Se curar no combate É mil vezes melhor Do que se curar Fora dele Não gasta Recruits Pronto Tirei o debuff Dele com o negócio Eu acho Caramba Não saiu Não saiu A cura O item Que eu usei Ah lá Vou tomar De novo De novo Bicho Com a língua Suja Desgraça Cetro Mosquito Mosquito Porradão Bom Aí morreu Eu queria muito combar a carne com fogo Mas não deu Tipo aparecendo uns combates aleatórios Umas cartas aleatórias Não deu Devilish Hands Vamos pegar isso aqui A carta da mulher a gente já tem Não 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 preciso de Pristine Water Eu preciso vir pra cá Opa Tem um baú aqui Vamos vir aqui primeiro Eu preciso pegar isso aqui Ó Isso aqui é item Ó Pronto A mulher agora tem um item bom Vamos fazer o seguinte Vamos derrotar esse bicho aqui Depois a gente vê o que a gente faz Porrada Vamos lá Camarão pra ela Já topa ela Porque ela vai apanhar Vamos lá Luva de fogo Porrada Porrada Não Eu esqueci de usar o negócio Agora já era Eu vou combar depois Vou defender tudo que eu puder aqui Defesa 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 Vento 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 Crystal shot Aquilo ali Aquilo ali conta como fogo Aquele do Acho que conta né Caraca o bicho defendeu também Ah não conta não É só um item inútil Pra combar Porrada 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 Burning arrow Caraca 10 de combo Caramba Olha o combo 18 Deu combo bom De hits Defende 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 tudo Puro Calas Usa o fogo Aqui no bacon Caraca Demons of darkness Olha o ataque Não aconteceu o que eu queria Quando eu usei o item Droga Caramba Ele defendeu tudo Bicho Deu 400 e pouco Deu 400 e pouco De dano Não foi ruim Eu não quero Ah tomei stun De novo Cara Complicado Vai você É não tem o que fazer Aqui Não tem muito item Aqui Toma água Então É o melhor dano Que eu posso dar Com esse personagem Aqui Vai morrer Morreu Desgraçado Eu não vou conseguir Combar A ponto de usar Carne ou bacon Com fogo Cara Vai ser difícil Caramba Caiu uma língua Bom O equilíbrio Tem que ser Correto Né É uma balança Grandona Essa é a balança Vamos colocar Água Em cima Dessa balança Azul Para ela Ficar nivelada Agora Uma ficou maior Do que Ah Ficou igual Não ficou Não dá Para cruzar Vamos pegar A essência Da água Eu tenho quase Certeza Que a azul Tem que ficar Tem que ficar Para baixo Né Aí o jogo Em algum momento Vai nivelar Isso aqui Vamos pegar A água Aqui Para ver Como é Que vai ser Aham Deixa eu vir aqui Enche a vida toda Desse merda Aqui Enche a desse aqui Acho que agora Vai estar um pouco Mais equilibrado Não vai? Ah Agora dá para vir Para cá Para baixo Não dá para vir Para cá Antes não E aí Malu Para chegar Vai precisar Da chave dourada Para quebrar o selo Não sei o que Não sei o que Blá 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 Não Já tem a miragem Witch A gente só inverteu Mas está tudo bem Olha só O baú A picareta Dourada Beleza Agora a gente tem A picareta Dourada Agora que a gente Tem a picareta Dourada A gente pode Abrir o Caminho Lá no começo Cadê a picareta Dourada Ó Caramba Quebramos Tudo E para pegar A chave Tem que manter O equilíbrio De um lugar Para o outro Não é? Como é que faz Agora para manter O equilíbrio? Vamos fazer o seguinte Vem para cá Para cá Para cá Ó O equilíbrio parece Que se manteve Aqui Não? De novo Mira Juíde Cara Toda hora Pera aí Vamos salvar Aqui Agora aqui Dá para atravessar Não dá? Pronto Perfeito E com isso aqui Eu corto A corrente A chave Quer dizer Com a espada Dourada Espada Prateada Que eu peguei Com a corrente Quebrada Eu acho que Eu posso pegar As coisas Né? A chave Foi lá Para cima Agora Com a chave Lá em cima Ok Com a chave Lá em cima Vamos ver Ô caralho Vim para o lado errado A chave agora Está lá em cima Galera Provavelmente Naquela sala Lá em cima Ou ela vai estar Invertida Vamos vir aqui Vamos vir para o meio Aqui por enquanto Agora O vermelho Tem que estar Maior Do que o Azul Se eu não me engano É assim Agora Agora O vermelho Tem que estar Maior É o que faz Sentido Aqui né Vamos lá Pega mais De novo De novo Ok Conseguimos Como que eu vou fazer Isso aqui agora Vamos ver Eu já peguei O item Que eu queria Já peguei Todos os itens Para abrir As portas Aqui Para fazer As coisas Certas Aqui Vamos tentar Vamos tentar Dar uma volta Para os caminhos Que a gente já fez E ver O que vai dar Não tem como Passar por aqui Droga Não quer Filho da mãe Vou ter que matar Vou ter que matar Essa porra Para poder passar Fogo Trevas 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 Fogo Eu acho Que esse bicho Tá morto O que é O que é O que é O que é Tchau. Porrada Caramba, o bicho morreu Nossa, cara, o bicho é imortal Vamos lá, porrada Água Energy Wave Vamos acabar logo Acho que agora ele morre Porrada Porrada Fogo Porrada Eruption Vamos lá Então, vamos lá. Vou usar esse negócio só pra descartar ele, né? É bom... Caralho, morreu? Ah, não, o bicho perdeu vida. Morreu! Foi um ataque bem fraquinho. Caramba. Over 2 de novo? Não, eu vou pegar a slime. É o seguinte. Olha a chave ali. Ah lá, conseguimos, galera. Agora é só pegar a chave. Aham! Vamos vir aqui no guerreiro aqui. Guerreiro! Peguei a chave. Ah, agora que eu tenho a chave é só eu ir pro meio lá. Eu sou burro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei aqui. Vai ter chefão aqui? Esse deve ser o lugar que seu amigo nos contou. Uma relíquia antiga, pelo que parece. Talvez usada em algum tipo de altar. Então, esse é o Magnus que a Trill estava falando. Será que ele está aqui? Eu não sinto nenhum poder nesse amuleto em particular. Quieto! Fiquem alerta, tem algo aqui. Tem certeza? Caralho! O que vai rolar? Hã? Eu não curei os personagens. O que está acontecendo? É como se os Magnus estivessem respondendo alguma coisa. Sim, mas há o quê? Lá vem. Eu não me curei, vai ter chefão! Aquilo é grande? Não me curei! Caralho! Vou lutar com cuidado para não morrer, galera. Carvão, bacon. Taquei o bacon. Caraca, eu apanhei! Ah, o bacon é em mim mesmo. Beleza, porrada. Vamos testar o bicho aqui. Beleza, só para saber se eu apanhei porque eu usei o negócio em mim mesmo. Acho que é porque eu usei em mim mesmo. Ok. É uma carta de Ubiô, chefão. Vamos usar o Shoryuken. Ok. Qual que é o ponto fraco dele? Não é água e nem é trevas. Vamos tirar uma foto do próprio Kalas aqui. Eu queria tirar do chefão, mas vai ser do Kalas. Porrada, fogo. Porrada. Porrada. Vou guardar aqueles negócios de cura para mim. Fogo não é o ponto fraco do chefão. Pelo que deu para ver. Tem chefão que é fraco, né? Fogo. Fogo. Não tinha mais o que usar aqui. Ah, não tem nada para fazer aqui. Cura a vida do cara aqui. Guarda aquelas frutinhas ali. Defende. Agora o bicho vai combar. Vamos lá. Cura a mulher. Restaura o HP dela. Deixo o HP dela cheio. Ah lá, eu fiz um item. Queijo mais a bebida. Não vai causar fogo esse negócio aqui. Não vai causar fogo esse negócio aqui. Vamos ver. Caramba, não saiu o debuff. Defende. 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 Não tem mais como. Não tem mais defesa. Eu vou tomar especial. Cronos Cage. Parou ela no tempo. Não, stunou ela, né? Mas não se esprendeu. Vai, bate. Bate. Aqua Yell. 160. Ah lá, a carta está com a comida. Ela está mastigada. Como se estivesse emprestado com um primo novo. Um primo mais novo. Foto. Energy Wave. Foto do chefão. Vai valer um dinheiro bom. Deixa eu ver se o OBS está gravando. Está gravando normal. É que o jogo fica dando uma bugada às vezes. Que eu não sei por que que é. Vamos lá. Defesa. O boneco parou de bater ali. O boneco parou de bater ali. O boneco parou de bater ali. Uai, o que que a carta fez? Ela fez alguma coisa que não deu pra ver direito ali. Parece que deu uma bugada. Caralho, deu 190 de dano. O bicho resistiu. Deixa eu ver. Pura mulher com morango. Eu também vou usar. Strawberry. Eruption Flail. Uai, não deu pra usar o Eruption Flail? Bugou. Defesa. Defende com o que der. A carta já está meio carcomida lá na parte de baixo. Está carcomida nas duas partes ela. Porrada. Porrada. Mosquito. Mosquito. Explosão. Chacabu, dança do verão. 2, 2, 5 não é bom. Porrada. Galinha. Não tem mais o que fazer. Foto. Porrada. Aqua Yell. Especialzão. Especialzão. Espero que dê um dano bom, hein? Caralho, Freezing Axe. Deu pouco. Defende. Porrada. Porrada. Black Scepter. Butterfly. Não tem muito o que fazer. Sobraram só as cartinhas genéricas de dano. Caralho, como é que defende isso aqui? Não tem como fazer nada. Porrada. Ah, não tem mais nenhuma luva. Só tinha essa aqui. Defende. Vai resetar as cartas agora, né? É, resetou as cartas do cara ali. Escova. Dark Sword. Carne. Ice Dagger. Caralho, tudo misturado. Mas vai ter que ser assim mesmo. Misturou todos os elementos, cara. Caramba, 200 e pouco. Misturou tudo. Não sobrou nada aqui. Ahn, defende. Trevas. Trevas. Mosquito. Explosão. Pra não anular o dano. Ahn, cura o Ghibari. Talvez dê pra curar mais, mas não tem mais item. Usa o camarão nele ali. Defende. Defende. Defende tudo. Ele vai usar a jaula de novo. Ahn, não fez nada, né? Só deu dano. Caramba, eu não consegui usar o especial. Ahn. Status. Aqua Yell. Porrada. Vai tomar. Tomou. Ah lá, tá morrendo a máscara. A cartinha. Tá ficando na merda. Fogo. Fruta podre. Espada poda. Kails, não sei o que. Explosão. Agora ele morre. Quero ver. Fogo. Tenta. Fogo. Fogo. O que é isso? Ah, morreu Eu acho Caramba Nós lutamos contra um Magnus Literalmente Ah lá Uma foto do Callas Fundiu de queijo Ah, mano Eu vou ter que pegar a foto do chefão Ao invés de pegar o fundiu de queijo Esse não é um deles É só uma casca vazia Uma sombra do real End Magnus Uma sombra? Sim Eu aposto que o End Magnus foi selado Aqui há muito tempo atrás Quando ele foi movido Parte do poder dele queimou nesse lugar E ficou aqui como uma marca Com os outros End Magnus sendo soltos A sombra deve ter aumentado de poder E tomando forma Se for verdade Então 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 o End Magnus que estava selado aqui deve ter sido liberado há muito tempo atrás Então Para onde ele foi agora? Por que a gente não vai atrás do Duque? Ele é o governante de Mira, não é? Talvez ele saiba Devemos estar ciente de que o Império vai estar por perto Quem quer que tenha vindo pra cá Deve estar tramando Não deve estar tramando nada de bom Estou preocupado Com o que eles têm em mente para Mira Felizmente o Império está em bons termos com esse país Acho que é difícil eles fazerem uso da força De maneira aberta Como fizeram em Diadema Diácono deve estar na nave de batalha dele Com um pouquinho de sorte eu pego aquele furão Ok, vamos voltar para o vilarejo Obtemos um Shadow Magnus Ok Água, ar, madeira E agora pedra O que você está murmurando aí, Shélia? Vamos? Sim, desculpe Ok 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 O que eu peguei aqui de verdade? Olha, um Elmo O que eu peguei aqui? O que eu peguei não é um item que eu vou usar, é claro, né? É só um item de Quest Ahn Que é um Dark Ó, tem um item aqui para o Liud Anel de Esmeralda Ok Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente continua A nossa aventura por Mira A Cidade das Ilusões Foi legal essa parte O puzzle foi interessante, né? Depois a gente volta com mais Batem Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean Fui! Tchau 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 Tchau